Música Fala galera, aqui é o Foguinho, isso é esse daqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje galera Vamos conferir aqui um super lançamento para o Android, que é o Clube Fixa 2020 Um jogo multiplayer de caos brasileiro, você pode pegar seu golfe aqui na sua oficina Modificar ele, fazer modificações como body kit, suspensão, som automotivo E uma das coisas que eu falei logo no início, o modo online Eu trouxe aqui meu parceiro Rodrigo Gamer, fala aí Rodrigo Fala aí galera, beleza? Bora curtir aqui um rolê no multiplayer É isso aí, a gente está aqui no modo online, está o desenvolvedor do jogo também aqui Tem o cara visitante aqui Rodrigo, o cara chegou aqui do nada, o cara quer participar do vídeo Então galera, o link do jogo está aqui na descrição para vocês conferirem, para vocês fazerem o download E a gente parou aqui no post né Rodrigo, como é que será que está o combustível do teu carro aí? Ah, já enchi né? Já encheu? Ah, aí sim, mas ô Rodrigo, o teu carro está melhor que o meu hein cara, tu botou o que que é que é um aerofólio nele e tudo? Ah, o meu carro eu modifiquei, aerofólio, rebaixei Cê é louco? Um detalhe assim a mais, ó, um spoilerzinho lateral Aí sim, o cara aqui do meio também está legal O meu carro está todo original Rodrigo, porém tem um custo automotivo cara, olha que legal Bom também pessoal perceber a diferença né, tipo assim, você vai iniciar com o carro todo original, tipo do foguinho Aí você vai até a oficina que tem a oficina né, que você vai fazer muitas modificações né, mudar, colocar o som, rebaixar, colocar um spoiler ali lateral Sim, e pode ver a diferença ó galera, esse carro do meio está com a pintura mais original A ideia do Rodrigo a gente já colocou tipo, o que que é isso aqui Rodrigo, parece do exército? Botou uma pintura do exército aí cara? Camuflagem Camuflagem sim Ah, outro detalhe também ó, tem camuflagem, tipo uma pintura personalizada lá na oficina ó Aí você pode colocar ela com várias cores ó Aí sim Rodrigo, bora parar aqui de ficar parado com esses carros e vamos dar um rolé por esse mapa Mas antes Rodrigo, deixa eu ver como é que está aqui, eu vou entrar no carro ó galera Você chega lá da porta, vai aparecer um ícone e você clica no ícone tá Às vezes a galera fica meio perdida, vou fechar o porta-malas aqui em cima E ó galera, está aqui com o meu golfeira, vamos ver se o Guilherme vai pegar o golfe dele Vai pegar né Rodrigo, não pode deixar o carro ir parado Pessoal agora vai sair pro rolê ó Ô Rodrigo, bora mostrar pra rapaziada aqui ó Que debaixo do velocímetro tem tipo o nível que você tem de combustível do seu carro Então você chega do lado da bomba, é como se fosse no posto mesmo Daí você vê ali o nível aqui, eu vou só clicar pra simular né O meu carro tá cheiozaço Aí já encheu bem rápido Ô Rodrigo, tô saindo aqui com o meu carro, já enchi o tanque Como é que tá o teu aí, vai aguentar esse tanque? Vai, acabei de abastecer aqui agora ó, agora é só sair pro rolê Ô Rodrigo, vamos pegar essa ruazinha aqui na esquerda, que é a rua principal da cidade ó Vamos, vamos andar de ladinho, bem perto aqui ó Aí ó, tamo desfilando né Rodrigo, os golfeiros aqui Estilo hein ó O meu tá um pouquinho mais alto que o teu né É, deixa nos comentários qual carro tá mais top Se é o meu ou do foguinho ó É, o cinza ou o vermelho camuflado O meu tá mais da hora Vou acelerar com tudo hein Rodrigo, vamos testar a velocidade Vamos que vamos Acelera aí Tem que cuidar aqui, vai acabar a rua aqui Rodrigo, cuidado, cuidado Vai acabar a rua Olha umas casinhas aqui ó Rodrigo, parece um bairro aqui de favela ó Vamos descer aí Sim, show cara Ah, aqui na favela Bota a primeira pessoa aí Rodrigo É, eu coloquei aqui agora, eu ia falar agora A câmera em primeira pessoa ó, fica show cara Fica bonitão Esse aqui é o volante da Saveiro né ó Como botou a Saveiro isso aqui Rodrigo? Saveiro Surf Ah, da hora esse volante cara Essa parte daqui Opa, ó subidinha, ó subidinha Ó Ah, meu carro automático Se não eu ia engatar a primeira aqui Ia meter ali Detalhe também com a câmera em primeira pessoa É as mãos do motorista ao volante né Galera curte bastante isso aí nos jogos ó Dá uma simulação bem legal Sim, realidade absurda Pra quem gosta mais de jogar com a câmera em primeira pessoa E uma parada legal rapaziada Que isso é um jogo grátis tá Você pode baixar na Google Play E você pode jogar totalmente grátis Se você pode tá notando Que não é bugado assim O carro aqui do Rodrigo tá igual Se ele modificar na oficina Rodrigo, bora lá na oficina Vamos modificar nos carros Vamos mostrar Se você modificar a cor, o aro Tudo isso vai ficar pra outra pessoa Vai aparecer pra outra pessoa E tudo no online Esse jogo praticamente 100% online Ainda não tem um objetivo O pessoal fala Ah, tem objetivo de se jogar ainda É só dar aquele rolé Em breve vai ter trabalho As missões A gente pode notar né Rodrigo Que tem aqui um bar né Depois vamos no bar aqui ó Bar da lagoa Cadê a lagoa Rodrigo Isso aqui não tem lagoa nenhuma Vamos nessa aí ó Oficina É a oficina aqui toda Várias pinturas Vários grafites LED aqui legal hein Aí sim ó galera O Rodrigo já personalizou todo o carro Agora é minha vez A de usar a oficina hein Rodrigo Vamos chegar aqui Clicar no ícone E galera Ainda aqui pra parte da oficina Não tem tanta opção ainda Mas já conversei com o Guilherme Ele vai adicionar bastante opção Tem pintura A parte do pneu ali do carro Como mudar o modelo Até mesmo a suspensão E também o conhecido Boring Kit Que é tipo fazer uma tunagem De aparência do carro Então vamos conferir aqui a pintura A gente tem três opções né galera A cor principal O perolado E a plotagem do carro Que eu vou botar a plotagem Vou ver uma diferente Vou botar esse aqui Que é do exército Ó galera Vamos botar aqui Cor nosso carro Ó um amarelo Vai ficar da hora hein galera Ah vou deixar esse aqui Laranja Vai ficar muito louco Parece um camaleão Meu carro E aqui o perolado galera Ah acho que é A parte do Ah não entendi muito bem Isso aqui mas Beleza Vamos passar pra outra parte Aqui que é a parte da suspensão A primeira opção Aqui é o modelo do aro Que a gente quer O modelo da roda né Se você ir passando pro lado Vai ter a roda 1 E a roda 0 Que é você ficar sem roda Então vamos utilizar a 1 Que é a única que tá funcionando no momento E aqui é a parte da suspensão Galera Vocês viram que eu tava usando o modo original do carro né Que é aqui no 0.2 Fica bem original Porém eu posso deixar bem baixo assim Porém eu notei que o carro não anda tão legal Então eu vou deixar aqui no 0.1 Que já vai ficar bem legal E a cambagem galera Pra se a roda ficar pegando Na parte aqui da carenagem do carro Então é só a gente girar a roda pro lado Porém eu não vou fazer isso que fica um pouquinho estranho Pra gente dar um rolé aqui pelo mapa Mas pra fazer drift O pessoal utiliza bastante ó Aqui a roda de trás Dá pra vocês verem melhor Vou deixar assim no 0.3 Que ficou bem bacana E vamos pra parte aqui do body kit galera Que é a tunagem de aparência do carro Nosso carro tá um carro de cidade De você andar no seu dia a dia Porém vamos dar uma persuasada aqui no aerofólio Ó galera Tem o aerofólio 1 Tem o modelo 2 Que também ficou legal E o 3 3 vezes o 4 São 6 opções de aerofólio Vou deixar esse 6 Isso aqui ficou bem legal O aerofólio aí duplo E também tem as saias laterais Acho provavelmente também Da frente do carro Então essa aqui ó Da parte de trás aqui do carro Tipo um paralama E tem aqui da parte do lado E essa aqui né Ó São poucos modelos que tem Eu vou deixar Ah Essa saia aqui Que modifica a frente E a lateral do carro Ficou eu acho bem legal A aparência aqui do meu carro Aí pessoal Terminamos aqui de modificar nosso carro Vamos ver o que o Rodrigo vai achar Do carro camaleão Rodrigo O que que tu achou? Ficou da hora hein mano Ficou da hora Ó tu fez um body kit também Rodrigo? Acho que tá mais original o teu né Não botou o aerofólio Botou o aerofólio né Coloquei o aerofólio Porém aquele body kit Eu coloquei uma opçãozinha Eu acho que a segunda opção né Que tipo ela fica modificada Mas não aparece tanto os detalhes Ah mas tá da hora Ô Rodrigo Não tá faltando um som aí cara? Tem som nesse jogo? Funciona som aí? Não O pessoal vai tá se perguntando Pô meu carro tá da hora Tá estiloso Mas cadê o som cara? Dá pra curtir um som automotivo? É claro que dá galera Ó então a gente vai parar Num lugar aqui mais a frente Rodrigo sempre tem aquele encontro De som no posto Então vamos chegar aqui no posto Aqui do lado ó Assim ó Aí Aí ficou top hein Rodrigo Abre teu porta-malas E vou ver que som tu tem Rodrigo É pra vocês terem acesso ao som galera Tem que descer do carro ó Vim até a opção do porta-malas Vai aparecer um botão ó E vocês clica E olha lá cara ó Não e um somzinho de respeito né Foguinho Top cara Um som legal cara Dois alto-falantes Várias cornetas Show né Dá pra fazer barulho cara Show mesmo Galera Vou mostrar também uma outra coisa Entra aí Rodrigo No teu carro Que é a parte de você selecionar a música Tá Isso fica na parte de música Do seu celular Você vai clicar se eu não me engano No ícone roxo de cima Do jogo E vai aparecer todas as músicas Que tem no seu celular Aqui tô no meu computador Mas vai aparecer E você pode botar pra tocar A gente não vai botar nenhuma música né Rodrigo Porque o YouTube é meio chato com isso Mas você pode tá Isso mesmo Já vai pra tipo a playlistzinha né Das suas próprias músicas O mais legal é isso Você não precisa tipo assim Pegar a pasta Colocar a música Já vai aparecer tudo ali É só da play e já era É isso aí Rodrigo Parece que tem uns prédios lá Pra aquele lado de lá Vamos dar uma conferida lá Vou fechar aqui meu porta-malas Fecha o porta-malas aí Vai cair o som aí Rodrigo É o som vai embora Rodrigo Pega a frente lá Vamos um pouquinho mais rápido agora Vamos acelerando lá Aí galera Já comenta aí cara Qual carro tá mais top hein Agora os estilos bem diferentes ó Duas cores aí Bem distintas né O desenvolvedor escolheu o certo Colocar o Golf ó Que é bem estiloso ó É o carro acho que a galera mais curte assim É bem parelho assim As opções de carro Vai ser legal né Rodrigo Colocar aquela savoeira que tinha uma vez No jogo do Guilherme Uma savoeira o surfe ali E botar aquele paredão Ô Rodrigo tem umas casinhas lá né Olha lá Ah você tava perguntando Do lago ou lago aí ó Tem um lago aí Olha o tamanho do lago Tá aí o bar né Tá aí o cenário cara Tá top Olha só a pontezinha aqui ó Provavelmente rodovia né Rodrigo Pra cá né Pode ir Tem um estilo de rodovia e tal Vamos subir aí Meter essa direção ó Você viu o mapa também Tá bem grande né cara Tem tipo duas partes divididas ó Dá pra você dar uns rolezão mesmo ó Tem uma eletrônica aqui Rodrigo Vamos arrumar nosso celular aí Bati aqui no meio fio cara A calçada Tá muito baixo o carro Eletrônica hardware Garantia 100% hein Aí é garantido mesmo As casinhas Os prédios Tudo mais E ficou bonita as casinhas Olha só Bem legal ó Tem ali ó O correio Rodrigo vamos pegar essa rodovia E vamos ver até onde é que ela vai Bora Vamos pegar pela direita aqui ó Volta aí volta aí Pega a direita Vamos ter acesso aqui a ponte ó É a ponte cara Olha a ponte de zona Vamos acelerar aí Rodrigo Vamos testar esse Golf Vai acelera aí que eu vou junto Aê Rodrigo Te passei Vamos lá Eita Aqui não Eita senhora Cuidado pra não capotar hein Rodrigo Vai capotar Fiz um drift aqui ainda viu Caraca Galera o jogo tá muito top cara Arrebenta no joinha Se quiser tá baixando Na descrição do vídeo Tem o link ó Então mano Baixa o jogo Fala com seu amigo Com seu primo Com seus parentes aí ó Vamos jogar Vamos curtir Que tá top ó Galera com certeza né Curte jogo de carro rebaixado Ainda mais um jogo desse cara Nesse nível aí ó O mais legal né cara É tipo assim Igual o Foguim modificou o carro dele ó No estilo dele Eu no meu E tipo aparece os carros diferentes né Cada um fez a sua modificação E aparece exatamente É a minha modificação É tudo em tempo real né Rodrigo Tipo muda a roda ali É bem bacana É um estilo de jogo assim Que não tem pra Android né Jogo de carro multiplayer Que você consegue fazer Tudo isso Tá meio rebaixado É geralmente os jogos Quando tem multiplayer Ou eles se repetem né Tipo assim A mesma pintura que você colocar No seu carro Vai aparecer no meu Então aqui já é Já tipo Mostra em tempo real Já é um jogo diferente né rapaziada É diferenciado Rodrigo vamos voltar lá pro posto Vamos lá no posto Daí a gente finaliza o vídeo aí Acho que a galera conseguiu ver Se quiserem ver mais coisas Que a gente não mostrou Baixe o jogo aí galera Ele é grátis Não pesa muito Não vai ocupar muito espaço Então vale a pena Rodrigo vai chegar ali ó É bem levinho né cara Se você for ver Tipo multiplayer e tal Tá bem levinho mesmo Muito mais Descer aqui do carro ó Então galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ficou bem bacana A gente conferiu bastante coisas do jogo E lembrando galera O canal do Rodrigo Tá aqui na descrição Confere lá que tá muito bacana O download do jogo aí Também tá na descrição Pra você baixar em seu celular Android Muito obrigado pra você Que assistiu o vídeo até aqui Deixa que ele gostar E se gostou E se inscreva no canal Pra você não perder os próximos vídeos E tchau Tchau Tchau